Fica um monte de fralda, porque às vezes vaso e xixi, sabe? E aí pra não ficar todo dia chamando a empresa de limpeza de colchão, aí a gente deu esse jeito. E não é muito legal, mas resolve. Aí nessa fruteira que a gente adaptou, ficam uns remédios, antitranspirante, perfume do Elder, essas coisas. Aí também fui dar uma geral pra ficar bem ajeitadinho. Vocês veem ali que eu tô na minha companhia do meu velho e querido rádio, né? Porque fazer faxina sem música não tem graça. E eu sou das velhas, eu gosto de rádio mesmo. Ali tá o guincho, aí como vocês verem, podem ver, né? O nosso quarto só cabe cama, guincho e a fruteira ali mesmo, não tem espaço pra mais nada. Aí coloquei ali um lençol novinho, coloquei um edredom que a gente quase não usa também, porque o Elder não deixa usar, porque ele tem medo de vazar e vazou. Eu usei esse dia e depois já tive que colocar pra lavar. Mas ficou bonitinho, pelo menos podia, serviu, né? Que eu queria que ele chegasse, se sentisse aconchegante, sabe? Eu queria que ele chegasse, se sentisse acolhido. Então, a missão pelo menos foi dada. É colocar uma coberta ali. Aqui tá um calor de desgramento. Mas a gente queria deixar o quarto bonitinho, né? A gente faz o que pode. O Heitor ficou ali ajudando. Atrapalhando? Não, ajudando. Tá, gente? Fazendo o que pode. Queria ajudar, colocar tudo em ordem. Aí a gente deixou tudo bem bonitinho. Enquanto isso, eu já tava com outras ideias ali. Eu falei, vou pra uma outra coisinha. Já fui ajeitando, colocando tudo no lugar. Não tem muita coisa pra colocar no lugar. Passei meu body splash de corpo. Aí já tinha batido um bolo. Só fui tirar ele ali pra vocês verem. Que o Eldor ama bolo. Aí eu falei, vou mandar um bolo pra ele. Não passar fome na viagem, né? Porque são quase cinco horas de ambulância. O bolo quebrou. O povo já tinha comido quase tudo. Mas a Jéssica foi buscar ele. Ela deixou ele em um guardanapo bem fofinho. Preparei um garfo ali, um negócio. Aí a Jéssica veio bem na hora do meu banho. Então foi o que deu pra fazer. Aí eu organizei bem bonitinho. A Jéssica levou pra ele. Aí isso foi eu de madrugada, arroiando as unhas. Porque o combinado era chegar às três da manhã. Passava das quatro e nada da ambulância chegar. Eu já agoniada. Chegou. Deu tudo certo. Fui colocar ele na cama.